Galera, é a trezona, e o nosso amigo Nelson, bacana e obrigado por estar aqui Meu Deus do céu, e a amarelinha só passou pela vermelha E vamos lá então Nelson, depois do Nelson tem o Junqueira Vamos lá Nelson, e os dois deixam a Saba Santa Catarina Fazendo essa festa para o Itacurubi Itacurubi merece, Itacurubi quer Vem pra cá, vem pra cá, me ajuda aqui um pouquinho Vem pra cá Dom Araújo, te acorda mano velho E a festa tá bonita demais E agora vem Nelson na frente, vem meu Deus do céu E segura isso que é demais E a festa tá bonita A festa tá boa demais João Araújo E agora você foi É Junqueira E é Nelson, é o pessoal de Santa Catarina Fazendo essa apresentação para o nosso povo do Itacurubi Nós só temos a agradecer a Deus Olha aí rapaz do céu Olha que pega, olha que pega Olha que pega, olha que pega Olha a enchida da vermelha Cara, a enchida da motora que vai ganhar uma Os homens sabem das coisas O Junqueira tá mais aqui Olha que vem, olha que vem, olha que vem Olha que vem, olha que vem Olha que vem Que bonita festa do Itacurubi Cara Que bonito meu povo Muito obrigado Muito obrigado por vocês terem vivido Muito obrigado por visitar Muito obrigado ao pessoal que trabalhou Obrigado meu Deus Mais uma vez Por vocês estarem aqui O povo perde O povo perde que não faça um fechamento Encerramento pra nós O povo tá pedindo Faça uma jupeira Vem cá pra nós Faz encerramento pra essa galera aí Faz encerramento pra essa galera aí Faz encerramento Vamos lá gurizada Vamos fazer a festa Falou velho Faça uma de palma Faça uma gurizada Uhul Esse amigo não quer aí Faz uma equipe aí Muito obrigado